Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo dos melhores times da NBA. Hoje a gente devia seguir na sequência com o Lakers de 2010. Mas como nessa semana a gente tem uma ocasião especial que vai sair o documentário do Chicago Bulls daqueles anos 90 onde eles ganharam seis títulos em oito anos que no Brasil vai estar disponível na Netflix. Eu resolvi pegar as três cestas decisivas de três títulos do Chicago que foi em 93 do John Paxson. Em 97 do Steve Kerr e em 98 a última bola do Michael Jordan que é um lance até um pouco maior que não foi só aquela bola, tá certo? Mas antes de começar, lembrando dos recadinhos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa seu comentário me falando o que você achou desse vídeo e deixando suas dúvidas aqui também. Aceito também, claro, as suas sugestões de vídeos que eu possa fazer aqui. Mais uma coisa, você pode ganhar uma camiseta autografada pelo James Harden que o Bruno conseguiu lá em Chicago nesse ano. É só seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Nesse primeiro lance a gente vai ver as finais de 93 quando o Chicago Bulls enfrentou o Phoenix Suns que tinha a melhor campanha, então tinha o mando de quadra e tinha também o MVP da temporada, o Charles Barkley. Grande estrela aí, rol da fama. E exatamente o Charles Barkley comete um erro que eu vou mostrar agora aqui pra vocês nessa jogada. O Michael Jordan nesse jogo, ele tinha 9 pontos no último quarto. Eram todos os pontos do Chicago Bulls naquele quarto. Lógico, que é muito mais, mas todos os pontos do Chicago Bulls no último quarto foi o Michael Jordan que fez. Então a defesa do Phoenix Suns provavelmente iria fazer alguma dobra pra ele soltar a bola, né? Mas nem precisou disso, porque o Michael Jordan já... Quer ver? A gente vai ver aqui agora o que ele faz. Aqui tá o Scott Pippen que já vem receber. Por quê? Porque o Michael Jordan que taca a bola aqui, né? Ele vai soltar a bola primeiro pra depois provavelmente pegar de volta, né? Ele sabe que se ele levar e ficar muito tempo carregando a bola na mão ele mesmo vai se desgastar e a defesa vai estar mais preparada pra isso. Mas o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o Charles Barkley que tá marcando o Scott Pippen tentar roubar a bola. E aí é o grande erro. Por quê? Porque vai deixar a defesa do Phoenix vulnerável aí, ó. No que ele faz isso, já ficou pra trás. Ele obriga o defensor do Horace Grant sair aqui pra parar o Scott Pippen e aqui a gente vai ver o Danny End nessa situação vai ter que fazer essa rotação no Horace Grant que tá próximo da cesta pra poder fazer o arremesso. E aí o que acontece? Aqui, ó. O Horace Grant tá aqui. O Danny End tá vindo aqui. E quem que eles vão deixar completamente livre? John Paxson nessa situação aqui. E olha só como ele tem um arremesso completamente livre. Vamos ver de novo aqui agora a situação em velocidade normal. Você vê, ó, o erro do Barkley. E aí você não tem como, né? Você vai deixar o chutador completamente livre. A chance dele meter é muito grande. E esse arremesso dá o título, o terceiro da série, pro Chicago Bulls. Próxima jogada, finais de 97, Chicago e Utah. O Chicago tinha vantagem também. Também era uma série que tava 3x2. E o Chicago, se ganhasse esse jogo, sairia com mais do título. Seria o quinto da série, né? E aqui a gente já vê na imagem, o Michael Jordan tinha 39 pontos nesse jogo. Então, quem que seria? Na mão de quem iria essa bola, né? É dele, claro. Só que o cara é extremamente inteligente. Aqui a gente já vai ver, né? Temos o Jordan aqui, marcado pelo Byron Russell. E a gente vê aqui um, dois, três jogadores do Chicago na outra metade da quadra, liberando todo esse espaço aqui. E a gente vai ver só o Scott Pippen aqui, que era um jogador extremamente importante pro Chicago. O que ele faria isso? Faria com que esse homem não pudesse ajudar muito na defesa. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque o Michael Jordan vai ter essa isolation pra ele aqui, e aí, ó, exatamente agora aqui, ó, a gente vê o John Stockton, sabendo que era o Michael Jordan que ia decidir, vindo fazer uma dobra. Pra quê? Pra tentar fazer com que o Michael Jordan soltasse a bola, né? Mas isso causa um desequilíbrio na defesa. Aqui a gente tem o Jeff Hornacek, que vai acabar ficando com o Steve Kerr aqui, chutador, e o Tony Kukoc, chutador também. E ele vai ter que tomar uma decisão. Em quem que ele vai sair, se essa bola voar, né? Mas aí, mais um pouquinho pra frente, ó, a gente vai ver o que que faz o Steve Kerr inteligente, né? Ele, em vez de ele ficar parado aqui, longe da bola, ele vai pegar e vai vir pra cá. Pra quê? Pra pegar esse cara aqui no contrapé, o Hornacek, que ele ainda tá na dúvida se vem aqui ou se vai lá. O Steve Kerr vai vir no contrapé do Hornacek. E aí, ó, de novo, chutador livre, dois pontos, caixa. Vamos ver agora aqui, em velocidade normal, pra você ver como é que a leitura do Steve Kerr é excelente pra ter um arremesso completamente livre. E o terceiro e último lance de hoje é aquele mais histórico do Michael Jordan, aquele último arremesso que ele faz contra o Utah Jazz nas finais de 98. Série também 3x2 pro Chicago. Só que agora quem tem a vantagem de quadra é o Utah Jazz, que precisava ganhar esse jogo pra forçar o sétimo jogo também em Salt Lake City, né? Então, mas a gente sempre lembra do último lance, daquele arremesso fantástico, mas as coisas aconteceram um pouquinho antes. E a gente vai ver aqui qual foi essa sequência, que o Michael Jordan teve um grande destaque também. A gente vai ver aqui agora, ó, a gente vai dar uma olhadinha aqui no placar. Chicago tá perdendo por 3 pontos e faltam 41 segundos, né? E tem a posse da bola. O que que ele vai fazer? Ele vai tentar um arremesso rápido pra ele ter o último arremesso de bola. Ou seja, se ele demorar 24 segundos aqui, o relógio vai baixar dos 20 segundos, uma posse só pra Utah, ou ele meteria a bola de 3, ou ele teria que fazer a falta, enfim, a chance de Utah aumentar muito. Então ele falou, vou fazer um arremesso mais rápido pra que eu tenha a última posse da bola. E aqui a gente vai ver a situação do Chicago, com 1, 2 e 3 jogadores nessa metade da quadra aqui. E aqui só tá o Michael Jordan e o Steve Kerr, que é um chutador, forçando com que o Hornacek que tá aqui com ele, na verdade eu acho que o John Stockton que tá aqui, que ele não possa ajudar muito. Então deixa praticamente toda essa metade de quadra aqui, ó, pro Michael Jordan poder jogar um contra um dele. E é exatamente o que ele vai fazer, né? Aqui, ó, situação, a ajuda chega bem atrasada e ele acaba fazendo, até uma cesta parece fácil, né? Mas não é. E agora a gente vai ver o que ele faz na defesa. O que que acontece aqui? O que que o Itagias vai buscar? O melhor jogador deles, que é o Carl Malone, né? O melhor definidor, o maior cestinha, o segundo maior cestinha até então da história da NBA. Então, ó, ele tá aqui, a gente vai ver o Hornacek que vai vir fazer um bloqueio pra ele poder jogar aqui no poste baixo contra o Dennis Rodman. Mas quem que tá marcando o Hornacek aqui? Exatamente o Michael Jordan, um dos maiores e melhores defensores da liga, né? Então a gente vai ver o que que ele faz pra impedir o Carl Malone de fazer essa cesta. Ó, temos o bloqueio, o Carl Malone vai receber, mas aqui, ó, você vê que ele nem vai. O Hornacek, que tá aqui, tá vindo embora e vai ficar um chutador. Ele tá do lado fraco da defesa do Michael Jordan, né? Então ele já fica, aí é a leitura do cara, né? Isso aí não é nem tática nem nada, é experiência que ele tem. E o que que ele vai fazer? Ele vai simplesmente vir aqui pra roubar essa bola. Também vai parecer fácil, mas o Carl Malone não viu pelas costas. Isso por que o Carl Malone não vê, né? Até vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Porque ele tem, defendendo ele, o Dennis Rodman, que põe muita pressão na bola e faz ele se preocupar único e exclusivamente com o Dennis Rodman. E aí ele não percebe que o Michael Jordan tá chegando. E aí ele vai, nem tempo nem nada, tá 15 segundos no relógio, ele vai ficar gastando esse tempo. E aqui a gente vai ver, ó, mais uma vez uma situação que tem um, dois, três jogadores do outro lado da quadra e toda essa meia quadra aqui pro Jordan jogar. Ainda que agora a gente vai ver aqui o Dennis Rodman cortando pra cá, onde a gente vai ver exatamente a situação de clear pra ele, né? Você tem um chutador aqui, outro chutador aqui e outro chutador e o Rodman ficando aqui embaixo pra ele deixar mais longa a ajuda dos caras, deixando praticamente o Jordan um contra um. E o que ele vai fazer aqui, ó? Aquele famoso Uncle Breaker dele. Ele até deu uma empurradinha aqui, né? No Byron Russell. E acaba fazendo esse arremesso maravilhoso aí, que ficou eternizado pra sempre. Então é isso, pessoal. Essa semana a gente vai ver muito aí, falar de Michael Jordan, de Chicago Bulls, exatamente por causa do documentário. E aqui alguns lances só pra vocês curtirem um pouquinho daquilo que eu pude viver assistindo na minha adolescência. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando sempre de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, qualquer coisa aqui que eu respondo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!